Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar uma historinha especial para vocês. Ela está nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis capítulo 6, que fala sobre Noé. Naqueles tempos existia muita maldade no mundo. As pessoas eram tão maldosas que o coração era duro feito pedra. Não existia amor, só brigas e brigas. E entre essas pessoas existia um homem diferente. Ele se chamava Noé. Ele era um homem bom, justo, íntegro e ele era amigo de Deus. Ele andava junto com Deus. E aí a maldade no mundo continuou crescendo cada vez mais e mais. E Deus, vendo aquilo tudo, ficou muito triste e decidiu limpar a terra com um grande dilúvio. Mas como o amor de Deus é tão grande, ele quis salvar Noé e sua família. E falou com Noé. Noé construa um barco gigante, construa uma arca. E Noé, muito obediente a Deus, assim fez. Noé começou a construir a arca. E todos que passavam por lá riam de Noé, falavam que ele era louco. E Noé continuou a obedecer o que Deus pediu. Quando Noé terminou de construir a arca, Deus falou com Noé novamente. Noé entrou na arca com sua família, que era um total de oito pessoas. E um animal de cada espécie, um macho e uma fêmea. E assim Noé fez, exatamente como Deus pediu. Ele entrou na arca e colocou junto da arca um casal de cada espécie de animais. Noé tinha vários animais, animais selvagens, animais domésticos, aves, vários tipos de bichinhos. E quando já estavam todos dentro da arca, Noé, sua família, os animais, Deus apareceu. Fechou as portas da arca e começou o dilúvio. E quarenta noites, a arca começou a flutuar sobre as águas. Até a montanha mais alta foi coberta pelas águas. Sobreviveram somente Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca. Após passar os quarenta dias e quarenta noites, Deus soprou um vento forte e as águas começaram a laxar. Noé soltou uma pomba durante três vezes. E quando ele viu que a terra já estava seca, Deus mandou que eles saíssem da arca. E colocou no céu um lindo arco-íris como sinal de promessa. Que Deus não vai mais destruir a terra com um dilúvio. Então, toda vez que a gente vê um arco-íris, para a gente lembrar dessa promessa que Deus fez para nós. Essa é a historinha da arca de Noé. Espero que vocês tenham gostado. E você? Você se sente como Noé? Obediente a Deus? Obediente ao papai? Obediente à mamãe? Espero que sim. E que você seja também amigo de Deus. Ande sempre juntinho a Deus. Essa é a historinha de hoje. Um super beijo. Tchau, tchau.